Acompanhando aí o movimento a nível nacional, o Programa de Proteção de Defesa do Consumidor de Três Lagoas, o PROCON, estará com atendimento a partir de segunda-feira para renegociar as dívidas, viu gente? Vocês sabem que os bancos estão aí renegociando dívidas, tem esse programa do governo federal e o PROCON de Três Lagoas aderiu para ajudar as pessoas na renegociação da dívida. Eu conversei com o diretor do PROCON de Três Lagoas, o Jurandir da Cunha Viana Ununa, que falou aí a respeito deste atendimento. Nós vamos começar agora segunda-feira, dia 24, até 11 de agosto. E para todos que têm dívida, menos aqueles que têm com bens pendentes no financiamento, igual imóvel de casa, dívida de pensão, não pode, dívida financeira e outras dívidas de comércio, de prestações, todas essas podem. Tem que trazer, não pode esquecer para não perder a viagem. Trazer o documento pessoal, traz o contrato, as parcelas, o que você tem que prova a sua dívida para a gente dar entrada. Porque o governo federal está fazendo uma parceria conosco para você, junto no PROCONSUMIDOR, que é o nosso programa de acesso, nós vamos passar os relatórios para eles, para ver o que nós atendemos de pessoas que estão com problemas de dívidas. E, com isso, já estamos também, com a autorização do prefeito, criando um núcleo de superendividado aqui no PROCONSUMIDOR. Então, futuramente, nós teremos um núcleo só para isso, com pessoas técnicas, só para atender superendividado. E aí, vocês vão estar ajudando, auxiliando as pessoas a resolverem, a renegociar sua dívida com o governo? Esses contribuintes devem encontrar dificuldades para fazer isso sozinho? Sozinho é difícil, porque nós temos que juntar tudo, né? Não é só ele deve para dois, três bancos, deve para três, quatro lojas, dar um exemplo, né? Aí nós vamos colocar aquilo ali no papel, ver a renda familiar e ver o que pode deixar do mínimo de sobrevivência para ele e o restante fazer o parcelamento entre os devedores. Por isso que é importante procurar, enfim, as instituições corretas, como é o caso do PROCONSUMIDOR, como é que a pessoa faz sozinha, às vezes, não tem todo esse conhecimento, né? Sim, muitas vezes não consegue nem ter acesso a tudo ao mesmo tempo. E aqui não, aqui nós temos acesso a todos e vamos com certeza ajudar. Se a pessoa quiser negociar, renegociar, o PROCON está de portas abertas. A própria equipe do PROCONSUMIDOR vai fazer isso ou vocês vão contar com o apoio de outras pessoas? Não, a nossa equipe mesmo que faz. E agora esse programa municipal que você falou, né? Esse trabalho que vocês vão fazer, a partir de quando que o próprio PROCONSUMIDOR vai oferecer essa equipe para ajudar a resolver essa questão de endividamento? Então, o prefeito Ângelo já autorizou, inclusive a sala vai ser essa aqui atrás. E vamos ter pessoas... Porque é uma situação delicada, né? A pessoa vem aqui, ela tem que ter um lugar, um espaço separado, vai ter que ter um assistente social, vai ter que ter um contador. Então, são vários itens que ainda estão faltando, que eu penso que até o final do ano, nós temos que dar o pontapé inicial. Agora, em relação ao programa do governo federal, vai ser qual que é o horário de atendimento? Das 7h às 11h e das 13h às 17h. Horário do PROCON mesmo? Horário do PROCON. Obrigada, Nuno. Eu que agradeço, Ana.